Pra comprar comida lá, mano, quando ela tá lá no centro fazendo compra. Ai não, tem que comprar aqui um salgadinho, um salgadinho no chinês. Oxi! Que é isso, meu filho? Calma! Meu Deus, ó pro galho, dando first. Oxi! Só uma bala de chinês é tenso, só não tem garantia pros caras, mano. O jogo é nessa agora, hein? Bom, ladinho, aí é com tudo, meu doido. Cara, só assim pra subir, Nubas. Ô, Nubas, você posta conteúdo no YouTube, mano, só no Tic Tac, ó. Tive que apelar, mano. Ah, por 100 solda não, mano. Se você quer, tá perdendo tempo, maluco. Se já tem público aqui, joga pra lá, caralho. Sem conto, mano. Porque ele trabalha ali 9 horas da noite até 5 da manhã, vale não, mano. Vale nada, é madrugada, pai. Tiro, ok. Tiro, ok. O Yasuo foi abusado psicologicamente, mano. Tiro, ok. Sedex Só não tive rage, hein, mano? Senão levava os 5 ali Como assim furtado, mano? E aí E aí Chat, Ione Yasu, Skill Play, quem ganha? Ah, mano, mas é padrão, pai, você grava tua play Passando 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 Se inscreva no canal. Galho Diff, mano. Esse galho é horrível, cara. A cara não sabe o que tá fazendo no jogo, tá ligado? Tomando gap total. Muito bom tocar no viar alto. O que eu tô jogando nessa não tá escrito não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, então Yasui e Ones que o play. Você tem mais de uma conta, mano? Como é que vocês têm paciência de jogar mais de uma conta, pô? E por causa de não jogar jungle, seu arrombado? Quando você tá comigo, você quer ir pra caralho de mid, mano. Que porra é essa, nubas? Eu mereço, mano. O cara é mono jungle, chat. Quando o cara joga comigo, ele bota mid. Pô, mano. Aí você tá loprando, caralho. Ranqueado não é gostar, mano. Entendi, foi nada. Puxar aqui pra soltar o ar alto. Não tem lane mesmo? Não tem lane mesmo? Não tem lane mesmo? Como o dragão tá aqui, o barão tá em cima. Vou soltar pra forçar essa torre. Que a gente fica livre pra um futuro barão. Entendeu? Que o barão nasce em cima. Que vai ter pressão. Uma visão meio eloquente aqui. Puxa esse dragão rapidão. Três drag e pede música. Falta mais um. Seu flash foi criminoso, mas o Kain tomou gap. É bom de licir, bom de licir, bom de licir, bom de licir. Eu só jogo com os melhores, meló. Maloco. Eu vou falar maluco, mas é o meló. Qual das contas tu... Muito slow. Muito slow. Já deu bom. Os caras querem façam a play. Os caras tão afobando muito, mano. 9 e 2. Lúzica, fala pra mim. Quando tu fecha a live e tu rebola lá ele. Aladim, você tá igual o cara que tava perguntando aqui nesse instante. Se o lá ele tem osso. O cara simplesmente chegou aqui na live e perguntou isso, Aladim. Um lá ele. Vocês sabiam. Na verdade, ele chegou falando já. Vocês sabiam que o lá ele não tem osso? Aí é meio errado, mano. Não dá conta, mas... Peculiar. Acabou-se. Eu amo cair pra ouro. Caralho, caiu pra ouro, mano. Aí é bad, hein? Ai, tá difícil a vida. Chat, deixa o likezão na live, quem não deixou. Quem for novo, se inscreve. Segue, beleza? Ó, tamo com a meta aí de donate, chat. Pra comprar um webcam, mano. Que é que a gente usa no YouTube. Queimou agora durante a live. Então quem puder mandar livepix. Copie o link da tela aí, livepix.gg. Só tá no Google e faz aquele donate maravilhoso. Além de você contribuir aqui, beleza? Você consegue escolher o personagem que eu vou botar na ranqueada. Coringa, ele definitivamente falou bem assim, ó. Vocês sabiam que o tênis... Cara, nem sei se eu vou pra esse camp, mano. Tem que fazer o que pra entrar no camp? Eu tô por fora, mano. Deixa eu ver aqui. Vou botar no YouTube. Vou pesquisar, mano. Você vai participar, ô... Nubas? Vou reagir, chat. Eu não vou dar play, não. Vou reagir. Pra reagir? Vou reagir o vídeo do Emerock, mano. Ai, no. Não.